ó ó ela aí ó ela aí maria sem condições assim não vai dar velho sério mesmo então a gente não pode permitir carona né mas como o senhor tem como você parar de bater no meu irmão caralho tá louco galera calma galera calma calma respira calma mandraka calma você acha que pode bater em médico é se você tá maluca calma chega nos outros batendo assim é diferente eu te empurro eu te eu tô nem aí tô nem aí calma 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 maria não precisa disso não precisa disso é isso tá bem gente eu tô aqui esperando vocês eu não sei ela te bater eu bato nela você sabe que eu te defendo qualquer situação tá bom tá bom tô querendo mandraka mas calma maria não olha me segura que meu cara vai subir calma calma maria se conhece a mandraka não conheço eu nunca vi essa mulher da minha vida para de gritar você é louca você é louca o mesmo tipo de voz que você tem sério tá cheirando era agora em cérebro é namorada do carlho é minha irmã eu niose porra minha irmã caram garrafna é pô não é namorada não velho é minha irmã entendeu e essa aqui é a mandraka minha irmã de Mandraka, essa aqui é a Maria, minha amiga, entendeu? Eu espero do fundo do meu coração que vocês mantenham uma boa relação, entendeu? Seria interessante não só pra mim, como pra todos nós, pra vocês duas também, entendeu? Ficar com palhaçadinha e gritariazinha uma no ouvido da outra, sem se conhecer, não vai levar em lugar nenhum, entendeu? Isso, é isso aí mesmo. Tudo bem, Mandraka? Palmas, palmas. Ai, tudo bem. Louca, acertada. Ela chega batendo em você, você acha que eu vou fazer o quê? Eu vou te defender, eu sempre te defendi. Tudo bem, foi o mal entendido, aconteceu, agora eu quero ver um abraço das duas. Não, me poupa, pelo amor de Deus, a mulher me bate. Ela só sabe gritar, você só sabe gritar, eu grito muito mais que você. E quer que eu ainda abraço nela? Maria, Maria, Maria. Pelo amor de Deus. Maria, pra que esse ego? Se liga. Pra que esse ego? Pra que esse ego? Que ego? É um abraço pra ficar tudo bem, Maria, pede desculpa pra ela. Amiga, me segura, amiga. Ah, vem, ela tem que chamar as amigas dela, chama as amigas mesmo, Paula, vamos lá. Esse aqui é que eu te quero ir na porrada aqui. Galera, pelo amor de Deus, não precisa disso, velho. Eu não expliquei. Pisa ali, pisa ali, pisa ali, pisa ali. Vai lá, vai lá. Vamos lá então, vamos lá. Vamos lá então, vamos lá. Vamos lá então, vamos lá. Vamos lá então. Que mina, que mina. Tá louco, tá louco. Calma aí, galera. Sério mesmo, sem briga, sem briga. Não vai brigar ninguém, não vai brigar ninguém. Quem? Acabou a putaria. Cadê, cadê? Cadê a mulher que você falou que você é? Ah, meu Deus, velho, meu Deus, velho. Não precisa disso. Isso aí, vai, vai. Que isso, porra? Tá louca, caralho? Só que eu vou deixar você bater em mim, rapariga. Toma aqui, toma na sua cabeça. Tá louca, porra? Maria, você tá vendo? Você tá vendo? Isso mesmo, é isso mesmo. Eu odiei a sua irmã. Eu não tô nem aí, eu não gostei de você também não. E se ele tem a intenção de casar com você, ele não vai. Ai, tô toda nervosa. Ai, filho. Mandrake, que porra foi essa, velho? Ai, eu não sei. Ela me humilhou, filho. Tá vendo como é que é ela? Meu Deus do céu. Ai, tá vendo? Saiu correndo. Alô? Busco um minuto só. Torra. Nossa senhora, onde você tá? Tá. Para de ser esquisito. Vai tomando seu cubo, você não tá vendo que RP é dois bonecos brigando? É conteúdo, é coisa pra vocês rir, seu esquisito. Deixa de ser esquisito. Não vai ser legal assim. Não vai ser legal assim, mano. Não vai ser legal assim, mano. Tive. Como é que é a danainha? Graça, obrigado. Não precisava. Mãe, obrigado. Té, louco. Mas, você viu que ela chegou gritando também? Eu não posso fazer nada. Eu lembro de susto, entendeu? Ela passou, ó... Fecha desculpa pra sua amiga, depois a gente conversa. Fala que eu me redimi. Não, ela mudou a sua foto de perfil, tá lindíssima. Essa louca o que, Maria? Não te falei, não te falei. Essa louca aí é só a tia, Maria. Minha tia. É, pelo que isso é verdade. Ô moça, você é dos pandas também? Hã? Você é minha tia? Os pandas também, moça? Não é, minha tia. Moça. Eu sou irmã da SPK. Você é irmã de quem? Hã? De quem? De quem é que é, amigão? Dá licença aqui, dá licença. Ô meu amigo, tem como você sai daqui? Calma aí. Padinho. Muito obrigada, viu? Sério mesmo, tá na roda de vagabundo. Sabe quem quer SPK, caralho? Ele é jornalista, ele tá querendo fofoca. Fui aqui, eu vi na fofoca. Não tava vazando não, é porque SPK tava no... Pode cair, pode cair, pode cair. Procedência no assunto aí, gente. Galera, é o seguinte, então... Pode dar um resumo, Birão, da pauta? O que aconteceu foi o seguinte, eu vim aqui pra pegar um Tratas na Rápida. Só que eu não tive um Tratas na Rápida, eu tive um Tratas demorado pra caralho, porque a Maria demorou três dias pra sair do hospital. Valia mais a pena... Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Deixa eu falar. Deixa eu falar. O que aconteceu foi o seguinte. Eu vou desistir de pegar ela, eu vou pegar você ali. Calma, calma. Calma, Maria. Calma, Maria. Calma, Maria. Valia mais a pena eu ter pegado tratamento com o médico mais imersivo do... Maria! Então vai lá. Do que esperar pela Maria. Calma a boca, Maria. Aí, ela chegou, eu fiquei ligando pra ela, ela ficou brava... Você é do espanto também, moço? Calma a boca, jornalista! Caralho! Aí... Cara, ele já falou isso três vezes, mano. Mota o jornalista aí. Moço, tem como você sair daqui? Não, vou sair não. Chato. Então fica quieto. Aí ela ficou brava que eu tava ligando pra ela, ela chegou, me viu e me empurrou. Aí a mandraka, pra me vingar, deu um soco na cara dela. Pra me vingar. Aí, começou as duas a gritar... Eu deveria dar um soco na sua cabeça. Xingando pra caralho. E aí, tá aí nessa picuinha aí, ó. Agora a mandraka tá fazendo carinha nela. Olha lá, picuinha. Fazendo carinha, olha lá. Tô louca. Não, não. E já fez a vida aqui, Birombi, do que parece. Só o jornalista tem que tá... Dá licença aqui, jornalista, vem cá. Maria, tá tudo bem, tá? Não liga pro Biro, ele é uma péssima pessoa. Eu vou chorar. Não, respira. Vamos respirar. Eu vou chorar. 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 Respira e inspira, respira e inspira. Bota aqui vocês dois! Por que vocês vão embora? Quem é esse jornalista aí, Madroa? Quem é esse jornalista aí? Conversa com ela, nós não vamos embora. Conversa com ela, só vou conversar com essa peca rapidinho. Se conhece ali, velho. Se conhece ali com a sobrinha. Se conhece ali, mano. Oi. Queria ouvir que eles vão falar. O moço, você não acha que você tá muito bife-fizeiro pro meu gosto? Ele é jornalista, ele quer tema pro jornal dele. O jornal, é. Você me bota a minha cara naquele jornal seu, que eu vou enfiar essa G3, você não sabe aonde que eu vou enfiar ela. Que pariu. Rapaz, você vai sair na capa da revista. Minha tia tem uma G3, cara. Tem certeza que você vai fazer isso? Tem certeza? Maria, a gente começou de um jeito diferente, viu? Muito prazer. Meu nome é Carol. Ah, Carol também? É filha do que? Por que também? Porque meu nome é Maria Carolina. Ah, que bonitinho. Então, meu nome é Carol, Carolzinha da 17. Aham. Muito prazer, Carolzinha. Muito prazer. Tá, você tá na praça lá, você falou mal do meu cabelo, né? Moço, tem como você dar licença? Eu tô conhecendo a Maria, não tô conhecendo você. Falou mal do meu cabelo. É o Introse. É. Eu mando meu cabelo lá na praça, lembra? Falem. Cabelo horroroso. A única pessoa que presta de cabelo roxo assim é a Sharon e o Ingo. De resto, quem é a futura mãe? Quem? Quem? Eu tô conhecendo a Maria. 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 Eu tô conhecendo a Maria.